Eu sou um homem por trás da maracutaia. Não sei se... Não sei se... Não sei se... Não o magrelo. Não é o cidental. Ele é enorme. Ele é enorme. Ele é enorme. Ele é enorme. Michael Myers. Aquela musiquinha. Ah, é o Dead by the Light. É da hora. Isso. Ah, é o... Aquela segment. Pure Street. Uma coisa assim. Tô assistindo ainda. Agora eu tô assistindo já. Tô assistindo. Ai, cachorro. Não. Não. Sai. Bicho feio. Olha. Olha. Que isso? Spoiler? Não gostei. Não gostei. Não. Mota outro. Não. Não. Emblema. Ai. Não. Sai. 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 Show. Oh. Eu tenho uma chave pra usar. Ai. Oh, não. Que isso? Saiu quarta-feira. É por isso que eu tô de segunda-feira. Domingo? Sexta? Não sei. Ai. Bata outra criança. Cadê ela? Olha. 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 Ela chega. Ela dança. Olha. Ela emprega cima. Sai. Olha. 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 Campo eiga, oia 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 O que é isso? Blackmoners? Ah é, acertei? Que da hora Pra fazer o que sim Isso é uma reta não? Chiu o que? Ela com a boca? Ah Jeff, nossa Casa bonita Você tem? Também tem inveja na casa dos outros é fácil E aqui Nossa, mas ele já vem assim Que isso? Com todo o poder Eu não sabia de nada Sai Ou 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 Não né Não Quase todo mundo O braço Tu, tu, tu Ah de novo Tuxa de sato Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pega Sai daqui Ah essa é a ultima Deixa eu ver só Nossa Eu vejo o futuro Eu vejo o futuro Adorei Meu dom Pobre or Aplausos 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 Aplausos